E aí gurizada, beleza? Aqui é o Bill. E continuando no assunto de máquinas e ferramentas, no vídeo de hoje nós vamos falar do corte plasma. Peço que você se inscreva aqui no canal se não for inscrito, ative as notificações e veja também os outros vídeos que eu fiz das máquinas de solda. Os links estão aqui na descrição. O plasma é uma máquina de corte que facilita bastante os trabalhos que eu faço. Consigo desenrolar muitos serviços com mais agilidade e economia, além de abrir um leque muito grande de possibilidades. E não só na funilaria. Na minha opinião, hoje em dia é fundamental você ter um corte plasma na sua oficina se em algum momento você vai trabalhar com metais. O nosso corte plasma é um EvoCut 40 da Smarter. E eu separei alguns exemplos aqui para mostrar para vocês como eu uso nos meus trabalhos essa máquina. Então, vamos lá! Salve gurizada! Se liga só, vou usar o plasma aqui, mostrar mais uma utilidade do plasma no nosso dia a dia, tá? Vou desamassar a lateral da Hilux, então eu fiz um gabarito de papelão aqui, do outro lado do canto da caçamba. E eu vou cortar numa chapa, usando isso aqui como molde ou como gabarito, tá? E eu vou usar o plasma, tá? Esse aqui é o EvoCut 40 da Smarter, tá? É uma máquina monofásica. Então, você liga ela numa tomada comum, três pinos aqui. Beleza! Tá? E ela funciona com ar comprimido. Então, ela vem com essa mangueira plástica aqui, e eu adaptei uma mangueira assim e uma ponteira com um engate rápido aqui, bem simples, para ficar mais prático para a gente ligar e desligar no dia a dia. O botão de liga e desliga fica aqui atrás, tá ligada, a pressão aqui, ó, aonde ela funcionou melhor para mim foi aqui, ó, entre os dois quilos por centímetro cúbico e quatro, tá? Para mim funcionou muito bem assim, sabe? Tem funcionado muito bem. Vamos para a montagem da tocha, então. Então, é bem simples, ela tem um anelzinho de borracha, tipo um warning aqui, que é para fazer a vedação do bocal ali, tá? Então, o que vai primeiro? O eletrodo, tá? Ele tem duas pontas, então a gente coloca uma ponta aqui, beleza? Essa capinha plástica aqui é o difusor de ar, ela tem uns surinhos ao redor dela, não vai focar direito aqui, tá? Então, vai aí. O bico de contato aqui, tá? Que é ali que vai sair o plasma, propriamente. E fecha tudo com o bocal. E tá pronta a montagem da tocha, tá? Essa máquina aí, ela separa a chapa aí, metal, ferro, que seja aí, até oito, dez milímetros aí ela separa, tá? Com um corte com uma qualidade boa, assim, perfeita, até um quarto, chapa de quatro, setenta e cinco, seis e trinta e cinco, eu consegui fazer uns cortes muito bons e ficar numa ótima qualidade. Mas ela vai separar a chapa até oito, dez milímetros, tá? Então, pra essa chapa de um quarto aí, que eu vou cortar agora, eu vou deixar ela nos trinta e cinco, assim, nos trinta e cinco amperes. Beleza? Então, vamos pro corte agora. We'll be right back. 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 A peça vai sair um pouquinho maior, não tem problema, porque ali não necessita muita precisão pra colocar o remendo lá, tá? Mas, caso você serralheiro, fumileiro, qualquer outra atividade que você vai usar em plaza, Você necessita de uma peça com uma precisão maior Você pode medir o tamanho do bico aqui Diminuir a metade dele Que vai dar aí uns 4 milímetros Aí você faz um molde com esses 4 milímetros menor E a peça vai ser do tamanho que você precisa Você precisa fazer alguma peça mais recorrente Você pode fazer um molde mais rígido De ocatex ou de chapa Vai funcionar legal também Você sempre vai ter um molde, um gabarito Para usar para cortar as peças No próximo exemplo eu estou fabricando um móvel Para o escritório aqui da oficina Que é um suporte para uma CPU E provavelmente para os lanches da nossa colega Uma peça bem simples E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto